Olá, tudo bem? Bem-vindos ao Mundo Cultural. Aqui é o Henry, e nesse vídeo irei desenvolver um assunto que acredito que possa prejudicar muitos em suas vidas. Tanto que o intuito desse vídeo é trazer uma solução para isso. Estou falando de ser bonzinho demais, e não só isso, como também, aquele que é bonzinho acaba sendo prejudicado uma hora ou outra. E por que isso acontece? Bom, é fácil pensar. Afinal, você vai querer colocar a culpa em quem? Naquele que impõe respeito e é um adversário forte, ou no bonzinho que sempre deixa as coisas pra lá? Óbvio que no bonzinho. Na verdade, quando se trata de colocar a culpa em alguém, você não coloca em ninguém. Esse tipo de atitude não é certa e você deve lidar com as consequências dos seus próprios atos. No entanto, a maioria das pessoas não pensam assim e elas vão sempre mirar naquele cara bonzinho que não demonstra perigo pra elas. Sabe aquele que fica quieto toda hora, que não reage e assim por diante? Esse cara é engolido pelo mundo, e se você tem uma atitude ou já teve um comportamento parecido com essa imagem do bonzinho, assiste esse vídeo para corrigir isso para sempre. Então vamos ao que interessa. Aliás, se já puder deixar seu like, eu agradeço, afinal ajuda muito e valoriza o trabalho feito aqui. E caso também queira receber conteúdos extras, siga lá a página do canal no Instagram, vale a pena, beleza? Bom, vamos ao vídeo. Primeiramente, se você deixar alguém te prejudicar e não reagir a isso, sua fama de bonzinho começa. Afinal, é como se você estivesse fazendo um papel de saco de pancada, qualquer um vai lá e treina uns socos, ou bate com força, e o saco fica ali, indo pra lá e pra cá sem reagir, sem bater de volta. Logo, as pessoas passam a treinar nesse saco de pancada toda hora, e você fica lá, tomando porrada quieto. É essa atitude que você jamais pode ter, porque uma vez tendo essa reputação de saco de pancada, você atrairá cada vez mais pessoas, tentando te prejudicar, e será difícil quebrar essa fama. No entanto, você também não precisa ser um cara agressivo, que qualquer coisa que as pessoas falam de você, você já sai dando porrada ou xingando. Não é necessário isso. O ataque deve ser sutil e cirúrgico. Então, se alguém falar alguma besteira de você, analise se isso pode prejudicar sua imagem, pois se ver que é algo tolo, apenas fica em silêncio e finja que nem escutou. Afinal, o silêncio também é uma arma poderosa. Mas claro, que se a pessoa insistir em falar nisso, você coloca ela contra a parede, pergunte diretamente olho no olho qual é o problema que ela tem contra você, o que a incomoda. E se ela hesitar em falar, diga que você não resolverá na palavra da próxima vez que ela falar algo de você, pois em momentos assim, aquele que te ataca geralmente é fraco, ele só esconde toda essa fraqueza com ofensas. E se você demonstra sua força, essa pessoa já se encolhe e provavelmente passará a procurar outro para encher o saco. Até porque eu não vou mentir para você e dizer que tudo se resolve na base da palavra, com educação e respeito. Às vezes, você necessita ter uma atitude mais agressiva para lidar com alguém. A única coisa que você não pode é ser agressivo sem motivo. Você só deve demonstrar mais força e fazer a pessoa te respeitar se ela estiver insistindo em um ataque. Caso contrário, se for ali uma ou duas ofensas, simplesmente mantenha o silêncio, deixe ela falar o que quiser, pois as palavras dela estarão cheias de inveja. E os que ouvirem, se forem inteligentes, saberão disso. E aqueles que não enxergarem isso e concordarem com essa pessoa, bom, deixe concordarem, afinal, se eles acreditam naquilo, você não precisará de nada deles, pois todos serão medíocres. O que você não pode fazer é demonstrar fraqueza. Após uma ofensa, não fique por aí chorando ou reclamando dessa ofensa. Isso só te faz ser um fraco. Já que se você se sente tanto assim após uma ofensa, imagina o que será de você quando uma grande pressão cair em seus ombros. O que você fará após isso? Demonstrará desespero para as pessoas se aproveitarem mais ainda de você? Pode perceber que o indivíduo que em uma dificuldade demonstra desespero nunca obterá nada grande em sua vida, nunca conseguirá conquistar um amplo sucesso, pois no caminho para o sucesso você passa por muitos obstáculos e pressões. E se não tiver calma para resolver isso, você cai e cai de uma forma que se não for forte o suficiente, não irá levantar mais. Então é aí que entra a frase que coloquei no título desse vídeo, o bonzinho de hoje é a vítima de amanhã. Já que essa coisa de não reagir a nada, ou ficar expondo fraquezas para as pessoas, só irá te tornar um alvo, e claramente, com essas atitudes você não estará preparado para receber os prejuízos que a maioria colocará em suas costas, para que você carregue. Você se torna um burro de carga, e claramente uma vítima que dificilmente irá se tornar protagonista. Foi como comentei, você só começa a corrigir isso se tiver coragem de encarar o problema frente a frente, sem medo nenhum. Portanto, às vezes pode ocorrer de você sentir uma hesitação de achar que não deve falar nada, mas mal sabe você que em certos momentos é necessário defender sua reputação, pois acredite, quanto mais você crescer, mais pessoas tentarão te atacar, e aí é que você deve analisar se vale a pena falar algo, ou se o silêncio será sua melhor arma. No entanto, saiba que não dá para escolher o silêncio sempre, às vezes é necessário enfrentar uma ofensa, e se certifique de enfrentar na frente de todos, para que depois não seja inventada nenhuma mentira sobre sua atitude. Nessas horas, é bom ter testemunhas para espalhar sua vitória, por isso pare de ser bonzinho, e comece a ser um protagonista. Bom, eu espero que tenha te ajudado com esse vídeo, se sim, deixe aquele like, por favor, e caso ainda não seja inscrito no canal, o que está esperando, se inscreve aí, afinal ajuda muito e não custa nada também, beleza? Muito obrigado pela sua atenção, e até mais!